Olá pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela Unesp em 2019 dessa prova que está aqui nessa playlist. A playlist ainda não está completa hoje, mas se você está vendo esse vídeo daqui a pouquinho, daqui a uns dias, ela vai estar completinha. E para você acompanhar todas as novas postagens, inscreva-se aqui no canal e também dá uma olhada no site do Matemadicas. E aí, você já viu o curso de Matemática Básica? Clica aqui no primeiro link da descrição do vídeo que você consegue acompanhar as aulas se você tiver dúvidas, ok? Eu vou deixar essa questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você vê a resolução, ok? Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? A Unesp adora esse tipo de tema de equação do primeiro grau. A gente vai separando os dados e já leio o enunciado, então bora! Uma construtora disponibiliza para seus funcionários óculos e capacetes no total de 150 peças. Sabe-se que o número de óculos supera o número de capacetes em 10 unidades. O número de óculos disponíveis é... Então, vamos separar isso, tirar do português e passar para o matemática que nem eu sempre falo. A gente já tem um primeiro dado que é bem importante, então ó... Óculos mais capacete é igual a 150 peças. Certo, agora vamos ver o outro dado que ele deu. Sabe-se que o número de óculos supera o número de capacete em 10 unidades. Então, o número de óculos é igual ao número de capacetes mais 10. Pronto! Com isso aqui, a gente já consegue resolver o problema. Agora, a gente vai partir para a pergunta do problema. A pergunta do problema, ele quer, é o número de óculos. Pronto! É isso aqui que a gente quer, o número de óculos. Então, a gente vai usar essas duas equações para jogar uma na outra e sair com o resultado, ok? Vamos trabalhar aqui, ó. Vamos jogar esse ó, essa equação e essa... Vamos dar nome para elas, vai? Então, essa é a equação 1 e essa é a equação 2. Vamos jogar a equação 2 na equação 1. Então, vou colocar assim, ó. 2 em 1. Então, vai ficar a 2 é essa daqui, a 1 é essa. Então, vou copiar. Agora, a gente vai substituir esse ó, que vale c mais 10. E continua copiando a equação de cima. Mais c igual a 150. Lembrando que esse ó é isso aqui tudo. Agora, tudo que tem letra de um lado, tudo que não tem do outro. Então, vai ficar c mais c igual a 150. Esse 10 que está positivo vai passar para lá negativo. Menos 10. mais c mais c, 2c igual a 150 menos 10, vai dar 140. c igual a... Esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo. 140 dividido por 2, que vai dar c igual a 70. Quer dizer que são 70 capacetes, certo? Mas a gente não quer o número de capacetes. A gente quer o número de óculos. Então, a gente vem nessa equação 2 e substitui o valor de c. Então, óculos igual a 70 capacetes mais 10. Óculos, 70 mais 10 igual a 80 e 80. Está na alternativa E. Questão bem tranquilinha. Se você se perdeu em algum lugar nessa questão, volta o vídeo, vai anotando com um caderno, rascunho. Tenta fazer antes de ver a resolução. Eu tenho certeza que você vai entender. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Compartilha com os amigos e... Bora para a próxima questão. Tchau!